Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço desde já, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel. Meus amigos, vamos para a nossa pauta. Está aí na tela como eu gosto de falar. A CBF garante que Luciano Juba pode jogar pelo Bahia em 2023. A informação também está no nosso querido Bahia Notícias e portal ecbahia.com também. Para conseguir essa liberação, o Bahia se faz valer de uma brecha jurídica que existe nessa situação. Levando em conta que o atleta havia assinado o seu atual contrato com o esporte antes do modelo de janela de transferências ter sido adotado pela CBF. O jogador sim pode servir o esquadrão já a partir do dia 1º de setembro, quase um mês após o fim da segunda janela de transferência. Mas, meu amigão, a segurança com relação à transação está garantida. A FIFA também confirma a situação e o Luciano Juba poderá jogar pelo esquadrão de aço tranquilamente assim que acabar o contrato do jogador. Cabe ao esporte agora saber fazer uma costura jurídica para tentar antecipar a vinda do Luciano Juba para o esquadrão. Não sei se o presidente do esporte tem essa intenção, deveria. Até porque ele não vai conseguir nenhum recurso financeiro, já que o Luciano Juba utilizou também o pré-contrato, a brecha do pré-contrato. Já que ele já estava com menos de seis meses já de vínculo com o esporte de Recife e o esporte não conseguia fazer renovação. Com isso, permitiu que o Luciano Juba pudesse receber uma proposta diretamente do Bahia, inclusive, e aceitou. Agora, meu amigão, é aguardar o desenrolar dos fatos. Se vai acontecer uma negociação entre Bahia e esporte para antecipar a vinda do Luciano Juba, seria bom para o Bahia, com certeza, né? Que ele já entraria aí logo no início da competição e tem um detalhe importantíssimo com relação a isso, né? Se caso não houver um acordo entre esporte e Bahia para antecipar a chegada do Luciano Juba. É importante falar sobre isso. A antecipação. O atleta está garantido. O atleta tem um pré-contrato com o Bahia, né? Então, se tudo acontecer normalmente, sem nenhum tipo de interferências, o Luciano Juba se apresenta ao Bahia no dia 1º de setembro e já pode jogar na Série A, beleza? A própria FIFA já recomenda, vai ter problema nenhum. No entanto, ele vai chegar numa situação em que o Campeonato Brasileiro começou lá em abril, né? Lá quer dizer, vai começar em abril. Então, ele vai ter abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, ele poderá jogar depois de quatro meses e meio, mais ou menos, no esquadrão. Esses quatro meses e meio podem ser negociados com o Bahia Esporte, já que o Esporte não vai receber absolutamente nada? Pode, pode sim. Pode entrar em acordo os dois e aí o Luciano Juba sair logo após o final do Campeonato Pernambucano. Um exemplo. Estou criando aqui uma situação que pode acontecer ou não. O que vai acontecer é, Luciano Juba jogando no Esporte, vai jogar a Série B pelo Esporte e a partir do dia 1º de setembro, ele poderá estar aqui no esquadrão jogando na Série A. O Esporte e o Bahia podem negociar para ele vir logo? Pode. Pode sim, pode acontecer. Mas, vamos aguardar. Um detalhe importante. O Luciano Juba jogando na Série B, ele pode se machucar, por exemplo, né? Deus me livre e guarde. Mas pode acontecer, então o Bahia poderá sim querer fazer algum tipo de proposta para ter o Luciano Juba com antecedência aqui, beleza? Eu tenho aqui na tela para vocês o posicionamento do atleta, né? Ele gosta de jogar do lado esquerdo, aberto aí, auxilia um pouco, fecha um pouquinho, encosta na lateral, mas depois ele gosta de jogar também por dentro, né? A gente está vendo o mapa de calor do Luciano Juba aí, ó. Quebrando por dentro também, escanteio, ele é o homem do escanteio do esporte, né? Você pode ver aí a marca do escanteio, está vermelhinha. Ele sempre está batendo escanteio. Tem uma bola parada, né? Que a gente viu aqui na Arena Fonte Nova. Ele fez um gol de falta e fez um gol de pênalti. Então, o Luciano Juba vai ajudar muito esse esquadrão. Gostaria de vê-lo desde o início da competição. Não, não vou mentir, mas aí vai depender muito do negócio entre esporte e Bahia, que eu, de fato, não sei dizer para vocês, meus amigos, se isso já está acontecendo nos bastidores. O fato é, Luciano Juba pode jogar pelo Bahia, sim, a partir do dia 1º de setembro. A CBF garante que o atleta pode jogar pelo Bahia ainda em 2023. Fato este que a diretoria do esporte não percebeu. Não percebeu. E aí, chegou até a falar que o Luciano Juba, assinando um pré-contrato com o Bahia, ele só poderia jogar em 2024. Isso não irá acontecer, beleza? Então, meus amigos, que beleza, hein? Gostou do conteúdo? Massa! Forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, é meu amigão. Deixe seu like, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Forte abraço.